É Brasil! Oi pessoal, sou o cara Emanuel e volto com um vídeo novo como você pode ver eu estou tentando muito para falar português mas eu quero relaxar meu cérebro então vamos ouvir Aí você pega a visão estou ficando com a mina e o preta rara ela preta rara? estou gostando dela eu porra, falar para tu? também, acho que estou apaixonado estou apaixonado vamos lançar uma poesia acústica para ela e fala tu? pô, eu me declaro para a minha e você declaro para a tua cara, aquele pic eu não entendi nada nada é ótimo e isso é só usar eu gosto eu gosto, eu gosto de sua cadena 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 eu gosto de ouro a roupa de cor eu não gosto muito de... de... isso de... isso ok, ok, ok tá, tá ói oi oi oabi Deus Quem é isso? Quem é isso? Quem é ele? Ele tem um flow muito bom galera, talvez vocês entendam melhor em espanhol, ele tem um flow muito bom, muito bom e está gostando agora Certo, aqui é Certo P mamãe, que isso é o tempo que você diz. Seu paciente, como tenha paciência. Eu acho que esse é o Lenon. Ela é cria de morro, eu tô com teu cheiro em mim, ela por cima, socorro, cara de quem não vale, pena que eu tenho muito, abusada disse que hoje que é show gratuito, ouvindo a cara do creme, cabelo na rega, camisa de time, claro que ela perde, vida de filme, nó tem e não nega. É o que ela pede, sem medo de nada, mira e dispara, tipo ela não se controla, faluda minha marra. Eu vou tentar falar português em todos os vídeos com música brasileira, então por favor, paciente, paciente. Paciência Beijos pra todos Tô vendo que nisso eu vou me machucar Machucar, machucar Machucar Coração vagabundo Coração vagabundo, ok Mirei no meu futuro O que? Coração vagabundo Mirei no meu futuro Eu não vou mais parar Mirei no meu futuro Ok, eu vi meu futuro Coração vagabundo Mirei no meu futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Depois sou novo de raça E agora estou lembradas vó Olha essas casas lutadas Olha essas casas lutadas Eu sou uma assafada A gente nem fogo não para, se é finto fode bem Nah, esse cara tem bar, mano, esse cara tem bar Holy s**t, eu entendi tudo que ele disse Essas barras foram broke down, eu entendi E o seu chaine é hard Eu sou uma assafada Eu sou uma assafada Poder Eu sou uma assafada Por exemplo, eu sou uma assafada Eu sou uma assafada Eu amei esse cara Agosto. Agosto Deli. Agosto Deli. 3 Floosh Floosh muito bom, acho que é como você diz Flow. Eu vou te confessar, então eu vou te entrega Fui muito bem Fui muito bem Fui muito bem Então deixa como tá Ah, o que? Get off the house! Como você diz uma palavra ruim em português? Deixa eu ver Me... 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 Merda Merda, ok, f*** Merda Ah I hate ads Merda Pra caralho I think that's one What the f*** happened? Ah Se para complica Então deixa como tá Ah Se para complica Como você tá mudada Joga na cara Liga pra nada Hummm Hummm eu gosto de eu gosto de sua voz e essa cadena é legal cadena 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 em espanhol é corrente corrente em português corrente essa corrente é legal pra caralho isso eu não aceito pra caralho abaixo comigo pra não perder o respeito tu quer mídia tu quer palco atriz de novela isso mesmo joia feita braba da favela então vou sair com as tuas amigas e com as amigas dela seus amigas seus amigas eu já peguei só as amigas me pegam eu te amo sou a maluca eu te aturo quando tu surta tô contigo no sol é na chuva eu te pego na curva para de gritar na rua é que tá vindo a viatura ela me arranha me xinga me xipá eu te amo sou a filha da favela ela diz leva o xamã contigo leva o xamã contigo ela prefere o malvadão que é do bem de marido ela melô do camelo do metal limpo na van que eu era cobrador em 875 me tirou pra nada me deu dois tapão no peito ligou pra cunhada disse que eu não tenho mais jeito i heard cunhada what hold on is cunhada actually let me see oh shit yeah cunhada is the same as in spanish ok cunhada me 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 barraquera pagodeira do risco mas sou louco tão louco me deixa ser louco de amor eu sei que a vida é um sopro sou todo seu somos como espinha a flor somos como espinha a flor somos como espinha a flor alô sou eu de novo de novo perdoa se eu sou tão sonhador do pão de açúcar eu te namoro e devolvo até eu só se pô namoro de novo de novo de novo eu entendo o que ele está dizendo ele é apenas heartbroken mano f*** eu não quero ser um sonhador sonhador o pão o pão de açúcar eu te namoro e devolvo até só se pôr seu amor tá comigo ele tá bem guardado eu não te esqueço nunca porque é tão complicado que eu sou poema e problema pra tua porque porque é tá complicado porque é tão complicado que eu sou poema e problema pra tua vida só é metida tu é santo minha malvada favorita devagar que uma boa menina também sabe fazer assim devagar e a boa menina e sabe que eu não deito pra ninguém não mas o coração tá fraco por você e eu queria dar moral por cara mal meu coração está flaco por você meu coração está fraco por você o que meu coração está fraco por você e eu queria dar moral por cara mal vale a pena ver de novo agora ralar bagunçou foi embora cachorrinho tá na cola se tá com saudade agora fica cal que pior se eu dormi não se eu fio não fiz essa daqui só pensando na gente não sei se você eee he 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 ooooh shit she's going off bro ela é legal legal isima is that even a word legal isima legal legal ah fuck i don't know how to say you guys can let me know what is the equivalent of she's fucking badass that'd be great what do you say nem quero tua companhia me beija no sol piscina mentira 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 muito do de de sua fluche flow ahm obrigado por ahm ahm assistir a meu vídeo e se vocês querem dizer uma sugeração por favor ahm comente abaixo e eu vou tentar de um fazer-lo rápida 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 minchi rápida minchi please tell me that's a word bro please please i just made that up rápida mente rápida mente yo my spanish came through with that one but alright that's gonna be it los amo demasiado brasil los amo los amo los amo muchas gracias por assistir a mi vídeo e los voy a ver en el próximo vídeo ok los amo muchos besos muchos beijos los amo los amo los amo E aí